Olá, fotógrafos desse meu Brasil e de demais países de língua portuguesa por esse mundo afora. Eu sou o Diego Fernandes, gravando aqui diretamente do estúdio da Ecos, e hoje nós vamos falar sobre a D600 Pro da nossa querida Godox. Godox, marca essa, né? Que virou queridinha dos fotógrafos e que eu venho fazendo umas propagandas de graça aqui no canal, não estou recebendo. O Godox, o Chinesada, pô, vamos fazer aquele patrocínio aí, né? Manda uns equipamentos aqui, eu faço review, eu faço how to. Inclusive, muita gente que comprou o equipamento da Godox comprou porque viu o vídeo aqui no meu canal. Então, fiquem espertos, hein? Eu ajudo vocês a vender de graça. Então, está na hora de vocês retribuir, mas chega de enrolação, chega de ficar chorando aqui para a Godox. Vamos ao que interessa. Nós vamos fazer aqui um overview do AD600 Pro da Godox. AD600 é gentilmente emprestado pelo meu amigo Mr. Smoke. E a gente vai fazer um overview dele, vamos ver ali por fora como é que é, o que ele faz, né? As vantagens, desvantagens, né? Tem a questão do preço também, que a gente sabe que é salgado. E vai ter um como utilizar, né? Para os mais metido a besta, um how to do AD600 Pro. Então, estou aqui com o meu tripézinho montado, a câmera vai ficar aqui de cima. Vou mostrar ele aqui na mesa para vocês. E conforme eu for mostrando, eu vou descrevendo as funções. É isso aí, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu like. Ah, mas eu nem assisti ainda. Mas deixa o like, pô. É bom o vídeo. É top. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas que estão se aventurando aí nessa belíssima área da fotografia. O que mais você tem que fazer? Ah, comenta. Comenta aqui embaixo também. E se você gosta do conteúdo do nosso canal, considere apoiar o nosso canal. Vou deixar o QR Code do nosso Pix aqui do lado. Tenho aqui sobre a mesa o AD600 Pro. Não vou fazer o unboxing, porque quem me emprestou já tirou da caixa, já jogou a caixa fora. Então, estou só com ele aqui e com a fonte. Deve acompanhar o manual de instruções também aqui na caixa, né? Mas você não vai precisar. Afinal de contas, você está aqui na Ecos. E aqui na Ecos eu vou te mostrar um overview. E se você ficar nesse vídeo até o final, eu vou te mostrar também como utilizar as principais funções do AD600 Pro. Então, vamos começar aqui visualizando o que ele tem. Esse lado aqui parece que não tem nada, mas tem. Tem essa saída de ar aqui. Ele tem um fan, um ventiladorzinho, um cooler interno, que ele expulsa o ar quente. Afinal de contas, é um flash. Ele vai esquentar durante o uso. Principalmente se você utilizar a lâmpada de modelagem. Mas, espera aí. Esse é um flash à bateria e tem lâmpada de modelagem? Sim. Ele vem com um LED aqui muito bacana que a gente vai ver depois na prática. Então, desse lado é isso. Aí vamos, com muito carinho, virar ele de cabeça para baixo. Ele vem com esse mount para tripé padrão, tá? Não tem segredo, né? Nada de novo. Ele vem com essa alça aqui que permite que você solte. Ele não tem aquela catraca como o SK400. O que para alguns é bom, para outros é ruim. Só toma cuidado. A hora que você soltar isso daqui, se você tiver com um softbox, uma sombrinha, qualquer coisa conectada aqui na frente, vai pesar para frente e pode ser que ele caia bruscamente, né? Ele vire a cabeça para baixo bruscamente. Então, segura aqui na alcinha, faz tudo com muito cuidado para não danificar o seu AD600 Pro. Ele vem com a borboleta aqui para você apertar ele no tripé, não ficar bambu. E eu vou abaixar aqui, ó. Aqui deste lado, tá vendo aqui onde meu dedo está apontando? Ele vem com aquele mount para sombrinha, também padrão de todos os flashes. Aí a gente vira isso aqui para o outro lado, porque eu quero te mostrar uma outra coisa aqui, ó. Que é o botão liga e desliga, ou power button. E um pouquinho mais para trás, a gente tem uma alça, né? Para auxiliar no carregamento, né? Para ajudar a carregar. E um pouquinho aqui para trás, a gente tem essa chave aqui, ó. Essa travinha que permite que eu remova a bateria. Então, se eu puxar essa travinha para trás, eu consigo tirar a bateria. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Aí, se eu virar ele deste outro lado aqui, nós vamos ter o painel de controle. Então, ele vem com essa tela LCD, bem grande, inclusive, né? Fica fácil de visualizar a carga, as configurações e tudo mais. E aí, eu vou te mostrar rapidamente os botões, porque mais para frente no vídeo, eu vou mostrar cada uma das funções na prática mesmo. Então, esse botão aqui é a lâmpada de modelagem. Como eu disse, ele tem um LED aqui. Esse H com relâmpago do lado, ele é o HSS, ou High Speed Sync. Sincronismo em alta velocidade do obturador. É, esse cara já vem com High Speed Sync, que é muito bacana, principalmente para foto externa. Menu, que vai abrir um menu aqui na tela, onde você vai ter todas as opções de configuração. Mode. Mode é o modo. Ele vem com três modos. Ele vem o modo TTL. Ele vem com o modo manual, que é o que eu prefiro, que eu mais gosto de utilizar. E ele vem com o modo Multi, para dar múltiplos disparos. A gente vai ver isso também na prática. Esta anteninha aqui, esse botão que tem um desenho de antena, significa que ele, obviamente, vai se conectar ao sistema X da Godox. Então, se você tem um X1, um X2T, se você tem um X-Pro da Godox, ele vai se comunicar. Inclusive, uma pergunta que todo mundo me faz. Ah, eu tenho rádio da Yongnu, eu tenho rádio não sei o quê. Dispara com o equipamento da Godox? Até onde eu sei? Não. Godox só dispara com o sistema X da Godox. Se tiver algum outro rádio que dispare eles, deixa aí nos comentários, que aí eu faço um vídeo. Mas vamos lá, continuando. Tem esse GRCH, o GR é de Grupo, ou Grupo, e o CH é de Channel, ou Canal. O GRUPO, ele é muito útil quando você está utilizando mais de um flash na mesma sessão de fotos. E o canal, ele é útil em todas as ocasiões, porque é importante você configurar um canal diferentão aqui, para não operar no mesmo canal de um colega seu, que esteja fotografando no mesmo ambiente e tal, que aí não dá interferência entre os flashes e rádio flashes. Daqui a pouco eu ensino a configurar também. Aqui a gente tem um anel, que permite você ajustar tanto a carga do flash, como quando você entra no menu, né? Você vai mexendo o anel e ele vai mudando as configurações. E o SET? SET, galera, é um botão universal que significa configurar. Então, se você mexer em alguma coisa, você quer confirmar aquilo que você fez, você vem e aperta o SET. E esse botãozinho aqui, com um raio, ele é o botão de teste, o botão de disparo. Então, cada vez que eu aperto ele aqui, eu consigo dar um disparo no meu AD600 Pro. Só que ele não é só um botão, ele é também um LED, um LED vermelho. Ele pode estar ou apagado ou vermelho. Se ele estiver apagado, significa que ele ainda está reciclando o último disparo. Se ele estiver vermelho, significa que ele está pronto para disparar mais uma vez. E uma coisa legal é que você raramente vai ver esse botãozinho apagado. Esse botãozinho aqui, ó, esse LED vai estar sempre vermelho, porque o AD600 Pro da Agodox, ele recicla muito rápido. Muito rápido. A gente vai ver isso também na prática daqui a pouquinho. E aí, vamos virar ele aqui, vamos virar a bundinha do AD600 Pro. Então, aqui a gente tem a bateria. A bateria, eu já vou mostrar aqui para vocês como que encaixa ou desencaixa ela. Vou virar ela um pouquinho de lado aqui, ó. Para você desencaixar, você tem que puxar essa chave para trás e puxa a bateria para cima. Como você pode ver, ela tem um lado certo para encaixar, ela não entra do lado errado. Só tem um lado para encaixar. Então, você está vendo aqui, ó, os contatos aqui na parte de baixo da bateria e os contatos metálicos aqui também na parte de baixo do AD600. Então, é muito simples. Você vem aqui, coloca a bateria. Não precisa forçar, não precisa fazer nada, tá? A hora que você encaixar e vê que ela está rente, você só puxa para trás até ouvir um clique. É isso. Vamos para a parte da frente agora do AD600. Tudo com muito cuidado. Antes, eu quero mostrar uma coisa. Aqui nessa lateral, ó. A gente tem essa chavinha que é o que vai destravar o Mount Bowens. Guarda isso. Vem com a tampa, essa tampa aqui. Guarda ela com muito carinho, porque quando você for transportar o seu AD600, é importante que ele esteja com essa tampa aqui. Porque quando a gente tira, já vem logo de cara a lâmpada. E a lâmpada a gente sabe que pode quebrar aí no transporte. Então, é sempre importante ter uma proteção. E aqui, isso que você está vendo em volta, é como se fosse uma panelinha. Então, se você quiser fazer um disparo sem modificador, essa panelinha já dá um efeito. Não sei que efeito que dá, porque eu nunca testei. Mas vai concentrar ali um pouquinho a luz, né? A gente vai tirar ela. Como eu falei, o encaixe é Bowens. Então, para isso, ó, para tirar qualquer coisa do Mount Bowens, eu puxo essa alavanca para trás, giro e removo. Até bati aqui no celular, desculpem. Ó, temos aqui os encaixes Bowens, né? Como vocês já conhecem. Aqui é a lâmpada. Vou virar ela um pouquinho de lado. Ela tem uma proteção aqui de vidro, que é bem bacana. Por quê? Evita que você fique encostando diretamente na lâmpada. Então, se você esbarrar sem querer, no máximo, você vai esbarrar nessa proteção de vidro aqui. Não vai tocar na lâmpada e a vida útil dela vai durar muito mais. Ele vem aqui com uma parte difusa aqui em cima, que eu acho bem legal, porque daí ele não traz aquela luz muito forte para frente. Ele espalha mais as luzes pela lateral. E, finalmente, chegamos aqui na parte de cima do nosso AD600 Pro. Então, aqui na parte de cima nós temos a alavanquinha, né? Não dá para dizer que ela está em cima, ela está meio na lateral, meio em cima, né? Mas é a alavanca para tirar qualquer modificador balance que você coloque. A gente tem aqui a bateria. A bateria, ela tem duas funções aqui, duas coisas interessantes. Esse botão, que mostra o nível de carga, então se está tudo verdinho é porque está a carga cheia, do meio, meia carga, e aqui no comecinho vai estar com, se tiver só essa primeira luzinha aqui acesa, porque a carga está fraca, se tiver só o vermelho, aí carrega a bateria, senão você vai ficar na mão no meio do seu ensaio fotográfico. Aí nós temos uma tampinha aqui, é uma tampinha bem filha da mãe. Vou tirar ela aqui. Na verdade ela não sai, tá? Você tira, ela fica aqui de ladinho, ó. Isso daqui é uma coisa que eu não achei muito legal não, essa tampinha aqui. Por quê? Acredito que ela seja meio frágil. Eu acho que com o tempo, conforme você vai abrindo ela, ela vai soltar e você vai acabar perdendo. Bom, mas enfim, aqui é onde você conecta o cabo da fonte para carregar a bateria. E aí nós temos também aqui em cima, uma porta USB. Essa porta USB, ela serve para você colocar um receptor de rádio flash. Aí você diz assim, mas Diego, esse AD600, ele já não vem com rádio flash embutido? Não faz parte do sistema X? Faz. Só que tem alguns rádio flashes que são muito antigos, da Godox, que para você disparar você vai conseguir só colocando um receptor USB, tá? Mas se você já tem o X2T, o X1, o X1T, o X-Pro, o X-Pro2, vai disparar, você não precisa encaixar nada aqui, esquece que ela existe. Aqui desse lado nós temos uma porta USB tipo C, que serve para você atualizar o firmware do seu AD600 Pro, e uma entradinha P2, que serve para colocar cabo de sincronismo. Uma pouca entre nós, né, meu? Você comprou um puta equipamento desse daqui para usar cabo de sincronismo? Não dá. Usa um X2T, um X-Pro aí para disparar, afinal de contas a gente já comprou um negócio, a bateria que é, porque a gente não quer ficar ali conectando cabos. Bom, visto isso, agora vamos entender um pouquinho mais da configuração. Estou com o AD600 aqui no tripé agora, vamos ligar ele. Para ligar, lembra aquele botãozinho que eu mostrei aqui embaixo? Então, tenho que apertar e segurar um pouquinho. Por que que não é só apertar? Porque se você estiver carregando ele na mala, e encostar em alguma coisa, ele vai ligar dentro da tua mala, aí pode ser que ele esquente, vai ficar gastando bateria à toa e tudo mais. Então, para ligar, aperta e segura. Para desligar, aí sim é só você dar um toque. Antes da gente ver aqui o painel e entrar nas configurações, eu quero tirar novamente e colocar a bateria para vocês verem, tá? Ó, puxei a alavanca aqui embaixo, então puxei e puxo a bateria para cima. Para colocar, ó, ela tem que estar rente dos dois lados, e aí você empurra para baixo até ouvir o clique. Vou começar mostrando aqui alguns elementos do painel. Aqui, você está vendo esse A, é o grupo. Aqui, esse 1 barra 256 é a carga, que eu consigo configurar aqui a carga. Aqui, olha, ativei a antena, então vocês estão vendo o canal, e esse símbolo da antena aqui significa que o sistema de rádio está habilitado. Temos esse alto-falante, que significa que o bip de reciclagem está ativado. Aqui, nós temos o nível de bateria, e aqui nós temos o off, dizendo que a lâmpada de modelagem está off. E aqui, nós temos um mostrador de fração de segundo que ele vai fazer o disparo. Acendi uma outra luz aqui, para que vocês pudessem ver com mais clareza os botões. Nós temos esse primeiro botão da lâmpada, como eu havia falado, é a lâmpada de modelagem. Se eu aperto uma vez, ele acende a lâmpada numa potência pré-configurada. Então, deixa eu afastar o zoom para você poder ver a lâmpada acesa. Aqui, nessa potência pré-configurada, eu consigo aumentar ou diminuir a carga, a carga não, a potência do LED. Então, para fazer isso, eu aperto, seguro, aqui ficou marcado, esse 100%, significa que está em carga cheia, e aí eu consigo ir girando aqui o anel e diminuir. Lembrando que ele é um flash à bateria, tá, galera? Então, se você deixar ali no 100% o tempo todo ligado, a bateria vai descarregar mais rápido. Para confirmar, eu aperto 7. Agora, se eu apertar de novo a lâmpada de modelagem, ele vem para esse modo Prop. Vou dar um zoom aqui para você ver. Está escrito aqui, ó, Prop. Esse Prop é de Proportional, ou Proporcional. Isso significa que a lâmpada de modelagem vai estar com a potência proporcional à carga de disparo do flash. Então, por exemplo, aqui o flash está 1,32 avos de carga. Isso significa que, se eu aumentar a carga do flash, ele também aumenta a potência da lâmpada de modelagem. Se eu diminuir a carga do flash, ele diminui a potência da lâmpada de modelagem. E olha que interessante, quando eu liguei a lâmpada, apareceu mais um ícone aqui na tela, que é o ícone do fan, do ventilador. Não sei se deu para ouvir, vou chegar com o meu microfone perto aqui. Não sei se deu para ouvir, mas ele liga o ventiladorzinho interno dele. Deixa eu afastar aqui. Ou seja, além de ele estar consumindo energia por causa do LED, ele consome energia por causa do fan. Então, novamente, não é bom deixar a lâmpada de modelagem acesa por muito tempo. Usa ela para aquilo que ela foi designada, que é para modelar, para você ver onde o flash vai atingir, logo em seguida você desliga. Para desligar, é só apertar mais uma vez. Aí você fala assim, tá, Diego, mas aí se eu estiver em um ambiente com pouca luz, e eu preciso focar, e eu não consigo usar o autofoco da câmera, o que eu faço? Se você tiver um X2T, um X Pro, ou um X1, você consegue ativar um auxiliar de foco. Se você não sabe como fazer isso, ou o que é isso, eu vou deixar um vídeo aqui no card, falando sobre o X2T da Godox. Próximo botão é o HSS. Muito simples, se eu apertar esse botão, ele ativa o HSS do AD600. Para desativar, simplesmente aperto novamente. Aí, aqui em cima a gente tem o menu, que a gente vai deixar para depois, porque tem as funções que eu quero mostrar. Aí nós temos aqui o botão Mode. Está vendo essa letra M aqui em cima? Essa letra M significa que o flash está em modo manual, ou seja, sou eu que vou configurar a carga do flash. Aqui é gerando esse anão. Agora, se eu apertar novamente o Mode, ele vai para o modo Multi. Esse modo Multi, como é que ele funciona? Aqui, esse 1 barra 256, é a carga dele. Eu posso mudar para 1 barra 128, 1 barra 64, 1 barra 32, até chegar aqui na carga mínima que ele vai aguentar. Esse número 3, significa quantas vezes ele vai disparar. E esse 7, está vendo que o 7 está seguido de um HZ aqui do lado? Esse HZ é de Hertz. Hertz significa ciclos por segundo. Ou seja, ele vai dar 3 disparos, e cada disparo vai ter a duração de 1 segundo. Em 1 segundo, ele vai disparar 7 vezes. Então, ele vai fazer isso 3 vezes. Então, ele vai disparar no frigir dos ovos aí, 21 vezes. Então, eu coloquei aqui no modo Multi, não sei se a câmera vai pegar, mas... Olha lá. É isso. Tá? E como é que eu mudo isso? Para mudar a carga, é só girar aqui o anel. Agora, se eu quiser mudar quantas vezes ele vai disparar, eu aperto 7 uma vez, aí eu mudo a quantidade de vezes que ele vai fazer o disparo. Ele vai de 1 até 20. E se eu quiser mudar a quantidade de vezes por segundo que ele vai disparar, eu aperto 7 novamente, aí ele pula para cá. Então, aqui está 7 Hz, ou seja, 7 disparos por segundo, 6 Hz, 5 Hz, ou eu posso girar do outro lado e ir aumentando. Feito isso, aperto 7 novamente. Está configurado. Se eu apertar de novo o botão Mode, aí ele vai para o TTL. E aqui no TTL, além dele funcionar desse modo, ele permite uma compensação para mais ou para menos. Então, se eu apertar 7, eu consigo dar uma compensação para mais ou para menos, caso esteja sub-exposto ou super-exposto. Então, é muito fácil. Quer modo manual? Aperta o Mode. Quer mudar para o Multi? Aperta o Mode de novo. Quer mudar para o TTL? Aperta o Mode de novo. Ah, não, mas eu queria mesmo um manual. Aperta o Mode de novo. Ele vai ficar intercalando e assim por diante. Agora, a gente tem este outro botão aqui, que é o da antena. Ele é muito simples. Ele ativa ou desativa o receptor de rádio. Apertei uma vez, ele desativou. Apertei de novo. Ele ativa. Inclusive, quando ele desativa, ele desativa o símbolo da antena e o canal. Afinal de contas, se o rádio está desligado, o canal também não vai funcionar. Aí, chegamos nesse botão aqui, que é o Grupo e Canal. O Group Channel. GR embaixo do CH. Se eu apertar só o GR, ele vai mudando de canal. Ó. Tá? Ele vai do A até o E. E aí, volta para o A. Agora, se eu apertar e segurar, aí, ó, ele vem aqui para cima e permite que eu altere o canal. Que esse flash vai estar operando para não dar interferência com outras coisas ao redor ou com a rádio flash de colegas fotógrafos que estejam por perto na hora do shooting. E esse canal vai ser o mesmo que você vai configurar no seu transmissor, no seu rádio flash. Se você tem o X2T, quero relembrar que existe vídeo falando sobre o X2T aqui no canal e, inclusive, ensinando a configurar o canal no X2T. Então, você tem que configurar no seu flash e no seu rádio flash o canal. Os dois têm que estar no mesmo. Então, aqui, por exemplo, está no canal 20. Seu rádio flash também precisa estar no canal 20. Aí, a gente desce um pouquinho para esse botão aqui do alto-falante. Esse botão ele é o som de reciclagem. Você pode desativar. Tem gente que não gosta desse barulho. Ou você pode deixar ativado. Eu, particularmente, gosto porque nem sempre o flash está na minha visão. Então, eu consigo ouvir quando ele recicla. Então, vou dar um disparo. Olha lá. Ele acontece quase ao mesmo tempo do disparo. Por quê? Porque, volto a dizer, o AD600 recicla muito rápido. Aliás, vamos fazer um teste já? Vamos colocar ele em carga máxima? Coloquei ele aqui em carga máxima. Vamos ver quanto tempo ele recicla. deu uma média de um segundo e meio, mais ou menos. Muito rápido. Bom, esse botãozinho eu já falei, né? Que é o que indica se ele reciclou e é também o botão de teste. Então, vamos para o menu. Antes da gente entrar no menu, eu quero mostrar aqui para vocês o ajuste de carga e os incrementos que a gente consegue colocar. Aqui a gente está em 1 barra 1. Isso significa que ele está em carga cheia. E agora, eu vou ajustar ele de forma decrescente. Então, se eu girar aqui o anel, ele vai para meia carga mais 9 décimos. Se eu mexer de novo, 8 décimos, 7 décimos. Então, ele vai baixando de décimo em décimo. 2, 1. E aí, se eu girar mais uma vez, meia carga. Tá? Sem incremento. Somente meia carga. Girar mais um pouquinho, aí ele vai para 1 quarto, mais 9 décimos, e assim por diante. Ou seja, ele vai mudando de décimo em décimo. Dependendo do rádio flash que você estiver utilizando, ele vai fazendo incrementos ou vai reduzindo de terços em terços. Então, 1 quarto mais 1 terço, 1 quarto mais 2 terços, e depois 1 oitavo ou meia carga, se você estiver aumentando ou diminuindo, né? Que seria 1 barra 2. E uma outra coisinha que eu quero falar antes da gente entrar na função menu é que eu vou mostrar aqui para vocês as funções para fotografia de retrato e fotografia de moda que podem servir para estilo e outras coisas também. Porém, aqui vão ter algumas funções muito específicas para fotografia estilo, como não é minha praia, não é minha área fotografia estilo, eu não vou comentar delas para não falar bobagem. Então, vamos lá. Entrando no menu, primeira opção a gente vai ter color. Se eu der um set, eu consigo configurar on, off, liga e desliga. O que é a função color? Se eu deixar no modo on, ele vai garantir que eu mantenha sempre a mesma temperatura de cor, independente do quão longe ou quão perto o assunto vai estar. Tá? Tem um problema que enquanto ele fica calibrando, ele fica com esse beep chato pra caramba. Eu deixo off off, por quê? Porque os equipamentos da Godox, eles já vêm com uma calibração de cor legal, então se você estiver usando um AD600, um SK400, um AD200, raramente vai ter variação de cores na sua cena. Configurei, aperto o set, aí a gente vem aqui pra baixo, modo slave, né, o modo escravo. Dou um set, aqui ele tá em off, eu posso colocar ele no S1, ou seja, ele vai disparar na primeira cortina, S2 dispara na segunda cortina. Deixo off, porque aqui eu uso radium, não vou usar slave. Aí a gente vem pra esse model. Esse model, ele é referente à lâmpada de modelagem, por isso que tá escrito model, não tem nada a ver com modelo, tá? A gente tem esse conte, que é de contínua, e esse inter, que é de intermitente. Qual que é a diferença? Vou afastar um pouquinho o zoom, agora que vocês estão vendo uma visão geral, vou conseguir demonstrar com a lâmpada de modelagem. O conte é de contínua, então, vou sair aqui do menu, vou acender a lâmpada de modelagem, e vou dar um disparo. Viram que a lâmpada continua acesa? Ela não apagou em nenhum momento? Agora, eu vou entrar aqui no menu, dou um set, aqui em model, e vou pra intermitente. Aperto o menu de novo pra sair. Agora, quando eu der um disparo, a lâmpada de modelagem vai apagar momentaneamente. ou seja, isso serve pra que ela não interfira no momento do disparo. Como a gente não vai utilizar a lâmpada pra demonstrar, eu vou deixá-la apagada. Voltando ao menu, a gente tem a configuração de Standby, ou seja, depois de quanto tempo que eu não tiver mais clicando que o meu flash vai entrar em Standby, até mesmo pra economizar a bateria. Aqui tá configurado pra 60 minutos, eu vou girando aqui, eu posso mudar pra 90, 120, Off. Off significa que ele nunca vai entrar em Standby, e aí eu giro de novo, ele vai pra 30, 60 e reiniciar as opções. Vou deixar 60, que é o que estava, aperto 7. Vamos pra outra opção aqui, que é o Light. A opção Light é a luz de fundo aqui do painelzinho LCD. Aqui ela tá como On, porque eu tô demonstrando pra vocês, então eu quero que ela fique o tempo todo acesa. mas numa situação cotidiana, você pode deixar ela ou em Off, opa, tem que apertar 7, né, senão não vai. Você pode deixá-la ou em Off, ou, pra ela ficar acesa por 15 segundos. Esses 15 segundos é o tempo que você vai estar configurando alguma coisa, depois de 15 segundos ela apaga. Por que que é legal deixar 15 segundos ou Off? Porque economiza a bateria. Se você deixar no On, significa que durante todo o ensaio a lâmpada vai ficar acesa, o LED vai ficar aceso aqui e, consequentemente, vai gastar a bateria. Próxima opção que é o Delay. Ou seja, se você tá disparando sua câmera e o flash tá disparando antes ou depois, você consegue configurar um Delay aqui. Geralmente não precisa, tá? Quando tem que configurar isso é porque alguma coisa tá errada ou com a sua câmera ou com o seu flash. mas, pra configurar, ó, você aperta o 7 e aí você vai colocando quantos milésimos de segundo você quer que tenha o atraso, tá? Vou deixar no Off aqui, que é uma configuração que, se a gente não lembra o que fez, depois fica igual um louco lá tentando ver por que que o flash não tá pegando na cena, né? Essa opção de baixo, Unix, que tem a opção Mask e Alt, isso serve pra utilizar vários flashes em fotografia Steel. Volto a repetir, eu não fotografo Steel, eu nunca utilizei isso, não tenho o menor interesse em utilizar, então caso vocês fotografem Steel, peço que entrem em algum canal aí de alguém especializado nessa área, em área de fotografia de produtos, o que não é o meu caso aqui. Esse Alt aqui também é pra fotografia Steel, né? Você consegue configurar um e off, não sei o que que é, sendo bem sincerão. Aí o LCD, LCD é o brilho do LCD aqui do painel. Se eu dar um 7, ele tem a opção aqui, mais 1, mais 2, mais 3, ele vai aumentando o brilho e pra cá ele vai diminuindo o brilho e o contraste também. Vou deixar em 0, em 0 tá bom, dá pra ver tanto no claro quanto no escuro. Esse ID é uma identificação única que você coloca no seu flash, você também tem que configurar isso daqui no seu rádio flash. É uma proteção extra contra interferências de outros rádios flash do sistema X da Godox que possam estar ali no ambiente. Então, vamos supor que você combinou aquele rolê fotográfico com seus amigos, seus parças de Godox, e aí você quer ter certeza que ninguém está no mesmo canal que você. Aí você configura um ID diferente, aí vai ser meio impossível o cara estar no mesmo ID e no mesmo canal. Então, é uma camada a mais de segurança. Eu não costumo usar. Se eu vou fazer algum ensaio e tem mais de uma pessoa no ambiente ali com o equipamento da Godox, eu só combino. Falei aí, irmão, que canal que você está usando? Ah, estou usando o 19. Beleza, eu vou usar o 22. Tá? Só pra gente não ter esse conflito de eu disparar o flash dele e ele disparar o meu. E por último, a gente tem o reset, que é o que vai fazer com que restaure o seu AD600 para as configurações de fábrica. Então, vamos supor que você veio aqui, mexeu, fuçou e deu algum shabu que você não sabe mais como resolver. Muito simples, dá um reset, ele volta para a mesma configuração que ele estava quando ele saiu da caixa e aí você consegue configurar novamente. para sair do menu basta apertar menu novamente. Já estamos indo aqui para as considerações finais e eu quero começar mostrando uma coisa que eu gostei muito que é a questão da lâmpada de modelagem. Por mais que eu não queira que ela fique acesa o tempo todo para economizar bateria, ela é muito boa porque ela é forte pra caramba e por que que isso é bom? Por que que a lâmpada de modelagem ser forte é bom? Porque às vezes eu estou com um softbox, com um grid aqui na frente e a gente sabe que isso vai diminuir a luz que chega até o assunto. Então, eu consigo aumentar aqui a carga. Ó, vou colocar aqui 100%, que aí pelo menos para ver onde a luz está batendo ela serve, depois eu apago, tá? Mas ela vai ser forte o suficiente para iluminar mesmo estando com softbox, com grid e tudo mais. Eu vou virar ela aqui, ó, para a parede para você ter uma ideia da potência dela, né? Ter pelo menos uma ideia da potência dela. Quando a gente for fazer um ensaio na prática, se eu tiver a oportunidade de usar o AD600 Pro, eu vou acender a lâmpada de modelagem e eu vou gravar para mostrar para vocês. Por isso que é importante você se inscrever no canal para não perder esse tipo de conteúdo na prática, bastidores, né? Tem gente que gosta de assistir bastidores. Eu mesmo aprendi bastante sobre fotografia só assistindo bastidores. Aí usei a lâmpada, né? Vi ali, ela está batendo no lugar certo, eu vou lá e desligo. Aperto duas vezes porque a primeira ele vai para o modo prop, que é de proportional. Bom, vamos às considerações finais do AD600 Pro. antes de mais nada, eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal e já deixa o like, né? Afinal, se você chegou até aqui é porque esse vídeo foi muito interessante para você saber como configurar o seu AD600 Pro. Vai lá, deixa o like que eu espero. Bom, vamos lá. Quero dar a minha opinião particular, a minha opinião pessoal. eu utilizei bem pouco na prática o AD600 Pro. Quero ver se eu tenho oportunidade de utilizar um pouco mais. Porém, no sábado anterior à gravação desse vídeo aqui, eu dei uma mentoria sobre fotografia, sobre iluminação para a pessoa que me emprestou o AD600 Pro. Então, eu mexi nas configurações, eu vi o resultado dele e as fotografias ficaram fantásticas. Não foi necessário utilizar carga cheia, porque para o tamanho aqui do estúdio, a carga cheia ia ficar muito forte, então ia acabar estourando e a gente queria usar um diafragma ali meio aberto e tal, para dar um pouquinho de desfoque. Então, a gente acabou utilizando um 16 avos, um oitavo de carga. Deu para trabalhar aqui dentro desse estúdio, num diafragma ali variando de 4.5 até 5.6, algumas cenas chegou a 7.1 de diafragma, mas em todas as ocasiões funcionou muito bem e volta a bater nessa tecla, reciclou muito rápido. O tempo de reciclagem do AD600 é muito rápido. Não chegamos a utilizar a carga cheia como eu falei, mas em um oitavo de carga não teve nenhum momento do ensaio fotográfico e a gente teve que esperar a carga recarregar. Então, conforme foi clicando, ele foi disparando sem ter que esperar, sem dar diferença de luz, ou seja, todas as cenas ficaram exatamente na mesma intensidade, o que é maravilhoso porque te dá uma liberdade muito grande de fotografar, não tem coisa mais frustrante de que você ter dado um clique, a cena ficou maravilhosa, mas não ficou bem iluminada. Bom, a parte externa, a estrutura dele pareceu ser bem rígida, muito bem feita, o encaixe Bowens é bem firme, ele aguentou bastante, inclusive a gente utilizou um softbox da própria Godox, o, qual que é o modelo? O QRP120, que é um softbox bem pesado e aguentou bem o peso, viu? Não chiou, não instalou, não fez nada. Então, ele é uma estrutura bem rígida, os comandos responderam muito rapidamente. Ah, e um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, se por um acaso você tiver um rádio flash X2T e quiser utilizar com o AD600, eu tenho um vídeo aqui, eu já falei a respeito desse vídeo, mas o que eu quero dizer é que na ocasião desse vídeo, eu ensinei a como configurar o X2T utilizando como exemplo o meu AD200 Pro, porém, é exatamente a mesma coisa para configurar no AD600. Você vai acertar o canal, você vai acertar o grupo e pronto, aí é só configurar a carga. Então assiste esse vídeo do X2T se você for disparar com esse rádio flash que lá está explicando tudo, mesma coisa que você fez, inclusive a configuração do AD200 Pro é muito parecida com a do AD600, isso que é legal da Godox. Você tem um equipamento da Godox, você aprende a mexer em praticamente todos ali porque as configurações são bem parecidas, principalmente esses da linha AD. Teve o SK400 também que eu usei de exemplo, o SK400 é um pouco diferente para configurar, mas a lógica por trás é sempre a mesma. Agora vamos aquilo que o brasileiro médio mais quer saber, o preço. Abri aqui no computador, eu pesquisei o preço no site da Lumitec Foto, inclusive um monte de gente vem deixar aqui nos comentários, Diego, comprei o meu Godox pelo AliExpress, comprei da China, comprei... Realmente pode ser mais barato nesses lugares, tá, pessoal? Mas presta muita atenção na questão da garantia. Tem tido muitos problemas aí com o X2T, dele não disparar alguns flashes, aí você vai atualizar o firmware, ele simplesmente para de funcionar e às vezes comprou de um lugar aí tão paralelo que você não tem para quem reclamar e você perde o seu dinheiro. Não ganho nada da Lumitec, aliás, Lumitec, posso pro dia, né, também, dar um patrocínio, assim como a Godox. Alô, Godox! Mas eu sempre indico comprar lá, principalmente se você for aqui de São Paulo, por quê? A Lumitec dá garantia, eu nunca precisei usar. Aliás, Minto, já precisei utilizar uma vez com o meu AL16 da Ambitful, que a lente veio uma lente fosca, precisou trocar, levei lá, trocaram na mesma hora, sem me cobrar nada. Então, eles são assistência técnica autorizada da Godox e eles são revendedores autorizados da Godox. Qualquer bucha, você tem para onde correr. Pessoal, lembra, são equipamentos caros, mesmo que você compre da China, desse site tipo AliExpress e similares aí, ainda assim você vai pagar caro, então às vezes não vale a pena você pagar um pouquinho a mais, mas ter uma, né, uma garantia. Enfim, viajei um pouquinho aqui no assunto, mas vamos voltar a falar do preço. Se você for comprar parcelado na Lumitec, o AD600 Pro está saindo por R$ 5.749,00. Ai, salgado, né? Se você for comprar no boleto, é, boleto não, é, no boleto, boleto Epix, R$ 5.461,00 e R$ 0,55,00. Se eu tiver a grana à vista, é um descontinho legal aqui, que dá um desconto aí de quase R$ 300,00. Então, talvez valha a pena, é o mesmo parcelado aí, eles parcelam em seis, vai sair seis parcelas de R$ 958,17,00. Bom, o que que eu acho disso? O que que eu acho do preço? Cara, ser fotógrafo no Brasil é foda, é foda. Ser que é fotógrafo e conseguiu comprar equipamentos, ou você é muito rico, ou você é um herói. Porque, assim, é um puta flash, é um puta equipamento, uma porra, custar quase R$ 6.000,00 é doído, né? Você gastar R$ 6.000,00 num equipamento, ainda mais um equipamento que é a bateria, você vai querer usar em externa, e a gente vive no Brasil, né? A gente sabe dos problemas, aí... E não só de problema em relação a roubo. Quando você for usar esse flash em externa, leva um assistente, ou leva contrapeso, leva qualquer coisa. Porque se bater um vento, esse flash tomba e cai, e pode acontecer, e é muito comum acontecer, você vai ter perdido ali R$ 5.749,00. Então, é doído, né? A gente acaba... Quem tem, acaba protegendo ele, quase colocando ele numa redoma ali, principalmente se for fazer em externa. Em estúdio também, tem que tomar cuidado, porém o estúdio não bate vento e é mais protegido. Mas dá dó, né? Mas, assim, eu tenho um amigo meu, eu sempre cito ele aqui no canal, que é o Waldir Évora, que ele comprou a D600 dele há muito tempo atrás. Comprou nos Estados Unidos, o dólar estava mais barato e tudo, né? Então, se o dólar estava barato, você imagina quanto tempo faz que ele comprou, né? E ele nunca precisou trocar a bateria. Está funcionando, ele comprou dois na ocasião, os dois funcionam até hoje e ele leva para a externa, leva para outros estúdios quando ele não está fazendo no estúdio dele e funciona perfeitamente e a bateria funciona perfeitamente também. Eu me lembro de uma ocasião que a gente foi fazer um shooting com o pessoal da FG Moda, eu vou até deixar o vídeo aqui no card. Se não couber no card, eu deixo aqui na descrição. a gente foi fazer um shooting com o pessoal da FG Moda e ele acabou usando num ensaio lá, numa cena, carga cheia, né? Um barra um de carga ali no AD600 dele. E tirou um monte de foto, um monte de foto, né? Fez vários cliques ali, vários disparos. No final do dia, ele veio me mostrar, falou, olha a bateria aqui, ó. Não tinha gasto nem um terço de bateria ainda. Então, a bateria dele dura bastante. mesmo sendo uma bateria antiga que já foi utilizada várias vezes, já foi recarregada várias vezes, ou seja, tem muitos ciclos aí, mas ainda assim, a bateria segura muita carga e permite que você faça um ensaio completo sem precisar trocar. Então, isso é muito positivo. Considere, claro, que não foi usada a lâmpada de modelagem, que utilizou todos os recursos para economizar bateria, né? Como, por exemplo, não deixar aqui o LED, né? O LCD dele aceso, né? Então, tudo isso faz com que economize a bateria também. Mas, se for falar ali do disparo da câmera, deu para fazer o ensaio completo, em carga cheia, e ainda assim, sobrou carga na bateria para fazer outros ensaios ali, caso ele quisesse fazer sem precisar recarregar. Bom, mas é isso. É caro. Eu acho assim, se você tem essa grana, vale muito a pena pela durabilidade dele. É um equipamento que você vai ficar com ele aí durante muitos anos da sua vida. Então, eu acredito que com o tempo ele vá se pagando, né? Ele é mais forte para fazer em externo, e tem o High Speed Sync, né? Então, se você for fazer numa situação em que você precise subspor o fundo, né? Se tem aquele sol muito forte, e você queira fazer um preenchimento, ele vai dar conta do recado. Meu AD200 Pro, por exemplo, não dá. Ele até quebra um galho ali, mas se tiver aquele solzão ali, não dá para competir, não. Aí eu tenho que completar com rebatedor, alguma coisa assim. Já o AD600 vai dar tranquilamente, pelo menos ali na maioria das situações. O problema dele é preço. Tudo que é de audiovisual aqui no Brasil, se for um parafuso, parafuso comum, ele vai custar, sei lá, centavos, mas se for um parafuso, mesmo parafuso, para audiovisual, vai custar 20, 30 reais um parafuso. Então, audiovisual aqui no Brasil é isso. É tudo muito caro, né? Eu estou sendo iluminado aqui, por exemplo, por uma sombrinha parabólica, que nada mais é do que um guarda-chuva com uma parte metalizada, né? Com um tecido metalizado. Se fosse ver o preço de custo disso mesmo, sei lá, eu chutaria aí no máximo uns 70 reais, né? Mas como é para audiovisual, custa 500. Então é isso. Eu aconselharia você a comprar, sim, se você tiver condições, compra, porque, olha, é um equipamento que dá gosto, viu? Dá gosto de clicar com ele, aguenta bem, aguenta o tranco, é bem construído, né? Agora, se não der para comprar agora, junta uma graninha aí, se é o teu sonho, se serve para você, né? Tem que ver se vai atender a sua demanda, de repente também é um equipamento, como dizem os jovens hoje, é um equipamento too much para aquilo que você faz, né? Aí você vê se vale a pena ou não. Tem outras versões aí, a gente tem o AD400, o AD300 e até o AD100, que são um pouquinho mais fracos, mas o bom de ter um flash forte é que você consegue fracionar a carga. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, esse AD200 aqui, AD600, perdão, ele vai de 1 barra 1 até 1 barra 256. Então, mesmo se o flash estiver muito forte para alguma cena, você consegue fracionar bastante a carga dele, evitando assim que o flash estoure em uma cena e outra, onde não precise de tanta luz. Então, no frigirio dos ovos aí vale a pena. Só para um efeito de comparação, deixa eu ver se tem um mais fraquinho aqui, só para a gente ver a questão do preço. Ó, estou vendo aqui o preço do AD300, o AD300 Pro, você encontra ele por 3.400. Tem um mercado livre de 3.500. Então, sei lá, será que por 2 mil reais a mais não vale a pena? Aí é contigo, né? Aí é contigo e com o seu bolso. Bom, mas recado dado, meus queridos, muito obrigado por ter assistido até aqui. Quero desejar a todos vocês, muitos, mas muitos jobs, porque só com jobs a gente consegue comprar esses brinquedinhos que a gente ama. um forte abraço e nunca deixe de fotografar. E aí se inscreva no canal E aí 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 Obrigado.